Crazy, Luca, Zend, estão tentando pousar o helicóptero ali, mas acho que eles vão explodir esse L, cara. Vamos ver aqui na visão privilegiada aqui, ó. Desculpe o som alto, galera, que eu tive que reinstalar o Deysi. Fui problema com alguns mods, a gente tá fazendo aqui um evento que eu fui convidado pelo dono do servidor, que é o Cadu. O nome do servidor é Juízo Final. Se tiver alguma dúvida de como entrar no servidor, dá uma olhada no meu Discord, na aba Aviso Sever. Que eu marquei o dono do servidor lá, e vai ter o Discord dele também aqui na descrição desse vídeo. Aí fica, só pergunta lá, ele te passa os mods, como você entra e tudo mais. Eu não sei se eles vão conseguir pousar isso aí, galera, acho que não vão não, hein. Eles estão tentando colocar esse helicóptero aqui dentro. Eu não sei como vai funcionar o evento, se vai ser PVP, se vai ser raid. Olha como inimigo, atira nele! Aí, ó, vocês têm que aprender a pilotar igual a Katsuki aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, aí, Kamikaze, Kamikaze, acerta ele. Eu tô tentando pausar aí, ó. Não tô conseguindo, não. Meu Deus, ó aí, agora nós já estamos chegando aqui em Severo Grade, ajuda. Olha. Meu Deus, cara, olha esse piruleta. Ai, 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 ai. Passou a raspã no chão. Parece aqueles brinquedos de parques de diversão, mané. Ô, Mark, usa o K-Way, que é melhor. Eu tô usando eles mesmo aí. Ah, tá. Aí o contrabaixa. Posa aí, ó, Mark, eu sei que vamos quando o donato tá um mutado. Posa ele aí que eu posso lá dentro. Ah, então dá. Esse é o helicóptero chegou ali, de quem? É, player, pô. Já tá valendo? Lógico que já tá. O Mark Wayne como piloto é um ótimo lenhador Já, já mete o pé lá pra dentro logo Tem player chegando aqui com os caralhos, viu Vambora, vambora, Lucas Depois de um bom tempo Conseguiram pousar o helicóptero E que massa, o bagulho fecha Muito da hora, galera Muito da hora O coisinha fechou, cara Eu escutei um pipoco, galera Mas não consegui ver de onde veio E nem quem foi Agora eu não sei se foi aqui do Akatsuki Ou se foi o pessoal que matou Não, o Antônio tá aqui ainda Velho, me diz se dá pra ver, galera Não dá, cara O cara parece uma grama, mano O cara parece uma vegetação, cara Tem que ter um olhar muito atento no DayZ Mas muito atento mesmo Porque o nível de camperagem dos caras É mais de 8 mil Mais de 8 mil, cara Mais um membro chegou aqui Lost Lost tá aqui pelas árvores Também tá se camuflando Tentando estreifar Pra pegar uma visão Lá naquela base Tem uma pessoa aqui Que tá muito camuflada dentro desse helicóptero, cara Só que Quando mirarem O primeiro lugar que vão querer verificar É dentro do L Caramba, eu acho que ele vai ser pego costinha Eu acho que ele vai ser pego costinha Se não for do mesmo clã do Akatsuki Não sei se o Akatsuki escutou ele O Lost tá se distanciando 120 metros É, o Lost foi pra Lost mesmo Tá indo longe Que sorte Eu não sei se eles são do mesmo clã Opa, Akatsuki Acho que ele viu o boca de munição Eu vou ativar isso aqui Pra gente ver o player lá na frente, ó Vai pegar, vai pegar, vai pegar A frente a frente agora Detonou E agora? Eu não vi nada do que aconteceu aqui Se ele atirou neles Se não atirou Eu não vi sangue saindo dele Eu não vi sangue saindo dele Nossa Obrigou o boca de munição Ir pro limpo, hein Puf Muito bonito quando vê o personagem caindo no DayZ, cara Eu tô aqui só na estreifa Esperando o momento de ver o jogador cair Mas eu acho que o boca de munição Será que ele vai passar intacto? Seria muito bom se o DayZ tivesse o Expectate Igual tem no Rust pra gente ver a tela do jogador Lembrando, galera, que o canal Ele tem vídeos de vida de admin há 3 anos, tá? Então se você é novo aqui e gosta desse tipo de conteúdo Às vezes eu trago no Ark também No Rust Frequente E no DayZ quando eu tenho um tempo, tá? Quero agradecer ao server juízo final Por fortalecer aí pra gente poder gravar os Os vidas de admin e de DayZ Galera, eu escutei um tirambaço De uma arma diferenciada que ecoou na selva Pena que eu não tava Tava com a gravação pausada Muito foda o som dessa arma Olha a mira Ele deve ter visto o boca de Barret Não sei qual a distância visível no DayZ Olha isso Que coisa linda Tá só mirando silenciada Ué O que aconteceu? Alguém explica, galera O que aconteceu? Não entendi Foi nada Tem que me ajudar? Me explica o que aconteceu com ele Foi muito engraçado A Katsuki aqui também tá bem quietinho Olha, vai ter visão do Mark Wayne, hein? Não, o Mark Wayne tá dentro do helicóptero Tá vindo mexer nas armas Pegar outra arma Nossa, o Akatsuki, ele tá meio visível Não tá escondido dessa vez não, hein? Ele não tá com o Gile É isso? O nome que vocês chamam do DayZ? Gile? Que fica camufladão RNGJS tá aqui como? Só de roupa básica? Isso mesmo Ele tá de roupa básica O boca de Barret Tá longe Pra um caraiba E o Antônio Continua na mesma posição Não tira Os olhos da mira Tá miradaço Lost também tá por aqui Caramba, Lost Isso mesmo Se você continuar nessa reta Você vai dar de cara com o Antônio Vamos ver o que pode acontecer Porque Eu não sei se o Lost Tá no mesmo clã O Antônio ele tem ali, ó GBP Geralmente no DayZ Eu vejo que colocam Um nome em colchetes, né? Ele tá indo na reta Do Antônio Na reta, cara Literalmente na reta Caramba, ele quase passou Por cima do Antônio Ah, é, são amigos São amigos Que pena, cara Eu jurei que Que ia ter uma ação aqui Agora, frente a frente Aqui tem um clã Salve, amigo Salve, amigo Como é que tá o evento aí? Tá massa, ó Tem um cara que eu matei ali Tu vai lá pegar o loot dele ali Mas tu não vai me matar não, né, mano? Não, ó Eu vou correr pra lá Aí tu vai lá e pega o loot dele Eu vou até correr pra lá agora Tá bom, tá bom Vou pegar só dessa vez Tá pelado Vou perdoar só No desvio Pessoal é mais prestativo Cadê o cara que ele matou? Tá aí, ó Vai ficar Ful, cara Só se meu corpo Tivesse aqui Pra mim poder ver Uh, pipocou a bala aqui, hein? Pipocou uma bala Na frente Do Lucas End Do Lucas End, cara Ui Outra Ele vai Se manda Será que a gente Será que ele vai ser alvejado? Tá correndo no limpo agora Vai ter que correr Estilo minhoquinha Estamos aqui Vamos esperar chegar na árvore Pra ver se ele vai ser alvejado Aqui já não tem mais visão Não tem mais problema A não ser que o Akatsuki Queira matar ele Ah, cara O Akatsuki Tá avançando Pra pegar o Lucas End Será que avistou o Crazy? Não Tá muito longe Eu acho que quem avistou ele É o Lucas O clã RGN Chegou pra treta RGN Deu muito tiro E acabou matando Esse outro player Que infelizmente Eu não consegui ver o nome Na hora Pra narrar pra vocês Mas ele matou O cara Mandou bala RGNJS Nadou 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 E matou Vamos ver o loot Que ele tinha Ó Tinha até uma fanta Fanta laranja Aí tá agora De vitamina C Bastante ração Ó Esse é o loot Que ele tinha no corpo Vocês sempre pedem pra mim mostrar Hoje eu mostrei O Akatsuki Agora vai ter a chance De matar o Crazy Duke Tá correndo No limpo Vamos pegar aqui O do Crazy Duke Agora Pá Não vai Não creio que você vai deixar Cara Ele Deixou o pelado Passar Eu queria saber O Crazy Duke Ele tá vindo pra cá Vamos ver o que ele vai aprontar Eu não sei se ele É desse time aqui Ou se é do time Dos caras lá de fora Isso mesmo Ele é dos caras Dos caras Dos caras Dos caras Dos caras Dos caras O RNG Tá vindo que nem doido Aqui pra dentro Das casinhas Mark Wayne Que bonito O som do passarinho Mark Wayne Também tá Peladão Ali pra tentar Entrar na casa E o RNG Ele vai conseguir Entrar Ah ele não consegue Acho que abrir a porta Ele passou reto aqui Os caras vão deixar ele Passar vazado Será? Tá muita treta Tem aqui fora Cara A treta tá mais Aqui fora Do que o próprio Pessoal Aí Uh Que tiro Lindo Cara Veio Veio Da onde Esse tiro Foi os boca Eu acho Que foi um Desses bocas Aqui que matou Ele Abrir a porta Uh Tomou De novo Não Quem matou Ele foi O Antônio Nossa Tá longe Pra caramba O Antônio É bom de tiro Cacildes Como que o Antônio Matou ele ali Ué Achei meio estranho Essa jogada Depois a gente analisa Na hora da gravação Com calma Se foi o Antônio mesmo Aparece os nomes Ali em cima Na direita Eu não reparei bem O editor Coloca ali Se foi mesmo O Antônio Que matou Esse rapaz aqui A gente vai passar Pro admin Dar uma olhadinha Porque ficou Meio estranho Né Vamos dar uma olhada Nesse ninja Galera Porque ele tem Suspeita Em cima dele Aparentemente Alguma ferramenta Da administração Que eu não sei Não sei o que é Eu não sei quais são Né Pode ter detectado Algo nele Ele pode estar usando Algum programa ilícito Eu sei que no DayZ Tem uns modos Que tira vegetação Né Que é proibido E isso dá ban Então pode ser Que ele esteja Assim também Então ele tem Uma suspeita De De estar Alguma coisa Errada Para cima dele Esperamos que não Esperamos que seja Um player top Né Gente boa Que esteja jogando Ilegalmente E não Ilegalmente Galera O Ninja Head Ele está fazendo A limpa Estranho Esse player Aqui Cara Eu acho Que já estava Morto Ele conseguiu Achar o loot Hein O boca de barret Galera Tá raidando Tá A princípio É raid Com essas ferramentas Assim que está Sendo feita No Aqui hoje E ele está Raidando Hein Ele conseguiu Abrir Hein Ele conseguiu Abrir Vai avançar Vamos pegar Aqui a kill Desses dois Porque eu estou Botando o pé No barret Ali Eu estou Botando o pé No boca De barret Vamos pegar A kill De um Desses Se tivesse O amigo Dele Aqui Em boca De munição Está vindo 400 metros E o Lucas Está como Só aqui Só na boquinha Só na boquinha Do boquinha Está fazendo Ele gastar A munição Não acerta Não passa Ali E ele Só tentando Pegar a mira O boca De munição Está parado Nossa Ele trollou Eles Ainda Ninguém Matou Ah Eu acho Que acabou É as balas Dele Cara Eu acho Que acabado É as balas Foi Detonado Pelo Crazy Está cada um Aqui do lado A primeira estrutura Já foi Aberta Eita Nossa Jogaram Uma bomba Aqui Olha o que O cara Virou Caramba O maluco Explodiu Pessoal Um membro Do clã Que conseguiu Acessar A área Que é o Lost O Lost E o Miss Aqui Estão dentro Agora Vai dar ruim Para os caras Deixaram eles Entrarem Deixaram Deixou um Do entrar Está posicionado Vai poder Se equipar Se estava ruim Se estava ruim De equipamento Agora Vai poder Se equipar O Ninja Foi banido Do servidor Aquele que eu estava Meio desconfiado Porque ele estava Achando o corpo Né galera O Ninja Ele estava Eu vi que estava Meio estranho Né Boa 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 Eu vi que ele estava Estranho Porque ele estava Achando o corpo Fala Cadu Ele estava de hack Estava Peguei no fraga Sabe o que eu achei Estranho Na minha gravação Que eu estava Falando aqui A galera Enquanto estava Gravando Que no momento Tinha alguns corpos Que estava Né Que foi morto Certo Que está aí Espalhado na floresta E ele achou Dois corpos Que ele foi Na reta Ele foi na reta Aí agora Essa última Kill dele ali Faz hora Que eu estou Só monitorando nele Meu filho de cama Estava apontado nele Aí fazia a hora Que o outro Estava lá Parado lá Ele simplesmente Olhou para trás E foi diretamente nele Ah Então a minha Desconfiança Estava certa Porque é muito estranho Na vegetação Do jeito que tinha Dois corpos Ele foi Na reta Sim Aparentemente Eu acho Que ele conseguiu Raidar mais uma porta Vamos se posicionar Para abrir O carinha Que estava aqui Já vazou Do rolê Ele deve estar Meio assim De abrir Né galera Conseguiram Passar por mais Uma porta Nessa Aqui Agora Tem o O Lucas Está defendendo Delete Deletado E ainda Ficou dando Mais tiro Do que o necessário Ainda para trollar Eles conseguiram Ganhar Uma porta Mais Não precisou Quebrar Essa daí Estão pegando A arma Boa Agora Será que Essa aqui É a M249 Do Do Daisy Se eles derrubarem O Mark Wayne Agora Vai dar Muito Boa Aqui na Entrada Lost Está tentando Entrar Mas Lucas E Coach Mandando Bala Cara Aí Ser difícil Aqui Lost Já era Já foi The Base Deletado Lost E a Serrinha Aqui Pegando Fogo Do Boca De Barret Tem Mais Alguma Porta Não Cara Essa É a Última Porta Então Eles Ganharam Se eles Conseguirem Entrar Eles Ganharam O Evento Eu Acho Que Eles Conseguiram Agora Quebrar O Portão Vão Abrir E Estão Avançando Chegaram Aqui No Armamento Da Galera Seis Eles Vão Flanqueando Mas Como Não Tem Ninguém Aqui Defendendo Então Você Deve Imaginar Que Não Tem Mais Ninguém Né Eles Ganharam Ganharam Eu Falei Eu falei Com a De mim Galera Que O Helicóptero Tinha Sumido Aí Agora Foi Readicionado O Helicóptero Ó Aqui O Dono Do Servidor Que É O Cadu Já Tá Tudo Certo Agora Com O Helicóptero Aqui Que Tinha Sumido O Helicóptero Simplesmente Sumido Que Tava Aqui Do Evento Quem Ganhou O Evento Foi O Clã Boca Clã Boca E Dominou Geral Eles Estão Achando Que Tinha Alguém Atrás Da Porta Mas Não Tem Pode De O O Lucas End Que Tava Defendendo O Local Nem Imagina Que O Maluco Já Tá Aí Dentro Já Raidou Tudo Eles Não Precisaram Quebrar Uma Porta Porque O Cara Abriu Eles Entraram É O Cara Abriu Entraram Fizeram O Trabalho Deles Invadiram Ganharam Evento Jogaram Bem Jogaram Muito Bem Eu vi A treta Consegui Gravar Vocês Dominando Geral Maluco Moscou Abriu A porta Dormiu Base Sumiu Olá Manito Como Estás Estou Bem Com Su Irmã Muito Bem Que Bom Saudação Bom galera Então é isso Esse foi um evento De Deysi Muito Bom Clamboca Ganhou O próximo Evento Que tiver Que vai ser Na próxima Sexta-feira Aqui Nesse Servidor No BR Juízo Final Vamos Fazer Valendo Duas Cays De Rust Só que Vamos Inventar Algum Jeito Que Não Seja Por Exemplo Uma K Por Clã Eu Vou Definir Na hora Se For Um Caso Como Esse É Um Clã De Duas Pessoas E Ganhou Os Dois Ganham A Key Se For Um Evento Que Seja Seis Pessoas Por Exemplo Eu Do Uma Key Vamos A gente Sorteia Para o Cara Que Mais Matou No Clã Durante O Evento Ele Ganha Uma Key E Outro Clã Que Tenha Matado Também Bastante Gente Ganha Outra Key A gente Vê Algum Jeito A gente Faz Ou Faz Algum Evento Que Seja Primeiro Segundo Lugar Mas Na Sexta Feira Que Vem Dezenove Dezenove Horas Vai Ter Um Evento Valendo Duas Key De Rust Aqui No BR Juízo Final Tá Então Se você Que curte Deyze Quer Concorrer A Uma Key De Rust Vem Jogar No Juízo Final Na Sexta Que Vem Vai Ter Top Top Demais E Não Esquece De Conferir O Link Da Rifa Vou Passar O AD Da Rifa Agora É Um PC Que Décima Geração Um SSD M2 O Mais Top Com 7000 De Leitura Um Water Cooler Galahad Uma RTX 4080 Uma Fonte Super Frame 850 Watts Já Preparada Para Linha RTX 4000 Placa Mãe Uma Z490 Com 5 Anos De Garantia 32GB De Memória DDR4 Gabinete Top Com Tanto Que Os Fãs Da FGEA Nem Liga Um PC Top PC Dos Sonhos Vai Rodar Tudo Link Da Rifa No Botão Clicável Se Tiver Vendo No Youtube Na Descrição E No Comentário Fixado Vale A Pena Galera É Um PC Top